Música Esse é o DJ do baile que na cama faz loucura Esse é o MC Felino que no baile faz loucura Machuca as morena, também machuca as ruivas Machuca as morena, também machuca as ruivas Ela gosta de machucar A novinha aqui do baile dançando é uma delícia Desce pros cara que marola, tentando rebola e pica Desce pros cara que marola, tentando rebola e pica Senta, senta desse jeito gostoso que me fascina Senta desse jeito gostoso que me fascina Desce, 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 desce Bus cara que marola, tentando rebola e pica Desce pros cara que marola, tentando rebola e pica Esse é o DJ do baile que na cama faz loucura Esse é o MC Felino que no baile faz loucura Machuca as morena, também machuca as ruivas Machuca as morena, também machuca as ruivas Machuca as morena, também machuca as ruivas Ela gosta de machucar A novinha aqui do baile dançando é uma delícia Desce pros cara que marola, tentando rebola e pica Desce pros cara que marola, tentando rebola e pica Senta, tenta desse jeito gostoso que me fascina Senta desse jeito gostoso que me fascina Desce, 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 desce Bus cara que marola, tentando rebola e pica Desce pros cara que marola, tentando rebola e pica